Olá Sônia, meu nome é Murilo Seixas, eu sou instrutor de defesa pessoal tática. Hoje eu vim demonstrar para vocês o nosso sistema de treinamento que baseia-se em sistema de defesa prática no combate. Hoje eu vou demonstrar para vocês algumas técnicas que a gente pode utilizar para situações simples e de fácil manuseio, fácil exercício. Esse aqui é o Sr. Everton, ele vai me auxiliar no treinamento. Pronto? A gente vai fazer o ataque de mão cruzada, pode atacar. Esse é um ataque muito comum em situações simples de agressão em bares, por exemplo, ou do dia a dia. Existem várias manipulações, uma que a gente pode utilizar é um controle, onde a gente faz a rotação, agarra o pulso da pessoa, utiliza o outro braço de apoio e leva ao chão. Com isso, a gente tem um controle sobre o agressor. Então a gente tem como se defender ou até mesmo sair da situação. Vou mostrar novamente. Faz a rotação, agarra o pulso, com a outra mão, sob o tríceps, faz a pressão até ele deitar. Agora eu vou demonstrar uma outra técnica muito comum. Uma situação de surpresa, onde ele ataca com os dois braços sobre o ombro. Faz uma rotação para qualquer um dos lados, onde já tira o centro de equilíbrio do adversário. Pode golpear pontos de pressão, como as dos telas flutuantes. E solta o adversário e empurra. Posição de combate. Vou demonstrar mais uma das técnicas que pode ser muito comum em situações de agressores. Pode fazer o ataque, o estrangulamento por trás. A gente apoia no ponto de pressão, manipula o pulso, faz uma rotação, leva até o chão e finaliza com um golpe. Novamente. Apoia. Faz a rotação. Joga ao chão. E finaliza com um golpe. Muito bom. Muito obrigado. Essas foram algumas das técnicas mais comuns que podem acontecer no nosso dia. São simples, de fácil manuseio. Todas as pessoas, independente da idade, porte físico ou preparo, podem utilizar para se proteger nessa situação que vivemos hoje. Tá certo, Sônia? Espero que tenha sido o suficiente. Espero que tenha sido bem legal para vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição. Tchau. 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 Tchau.